Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui pra falar no Brookhaven e hoje eu estou aqui pra falar junto com a Alice Oi gente, Alice linda, Enzo feio Verdade E junto com a Maju E gente, tudo bom com vocês? Maju não ouvi grama falando Junto com o Enzo Oi gente, a Alice é feio, eu quero matar a Alice, cadê você? O que? E junto com a Niki Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai que susto, o nosso todo Nem foi o rosto dos dois pra dizer que um é lindo e o outro não Eu já vi o rosto dos dois, gente, porque eu sou pronta Mas então, galerinha, negócio é o seguinte Hoje, pessoal, nós estamos aqui no Brookhaven, por quê? Porque a gente vai fazer aqui passar alguns lugares secretos E lembrando, lembrando que os créditos vão estar inscrição pessoal Que no caso é para Nicole, tá bom? Será que tem óculos de mandraka? Será que tem óculos de mandraka? Será que tem óculos de mandraka no Brookhaven? Será? Eu acho que tem, eu acho que tem Eu vou voar também, eu vou voar também, pera, pera Gente, como que voa nisso? É fácil Voando, Enzo, voando Gente, tem uma musiquinha assim, ó Tem uma musiquinha assim Voar, voar, subir, 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 subir Desde onde for Eu pensava que era, é, pra onde for É do Roberto Carlos, é do Roberto Carlos Como que voa, gente? Mas então, pessoal Olha, voando, como que voa, voando? Alice 2020 Quer dizer, 2021, bugada Mas então, pessoal, ó Olha, eu sou Alice Mandraka Alice Mandraka Gente, como que voa? Meu Deus Mas então, ó Pessoal, hoje a gente vai fazer aqui Lugar secreto, né? Lugar secreto Lugares secretos no Brookhaven, galerinha Então, antes de tudo, já deixa o like de vocês Se inscreve no canal Se você lembra, não perder nenhum vídeo de cada vez Se gostar aí, nesse vídeo Então, e bom É, queria também estar pedindo pra vocês usarem o meu Starcode Que é P-I-Y-T P-I-Y-T Não, é P-I-Y-T É P-I-Y-T Isso, isso Tem que usar toda hora, né, Pietra? Não, não precisa usar toda hora Quando você for comprar roupa, o seu prêmio Você usa aí o meu Starcode Pra me apoiar Mas então, galerinha É, a gente vai fazer aqui lugares secretos E também falando, pessoal Que esse lugar secreto Eu achei de uma menina no Tik Tok Então, é, também vai ter o título dela Aí na descrição, né Não, eu falei que os créditos do vídeo é pra Nicole Mas, tipo, a ideia do vídeo Mas o lugar que eu achei foi da menina no Tik Tok Nicole o quê? Tem vários Nicole Nicole Bolinho Nicole Bolinho Tem que ser Nicole Bolinho Ah, a gente sabe era Nicole Mafi Ah, tá Mas é a Nicole Mafi Nicole Mafi Mas então, pessoal Nicole Mafosa Nicole Mafosa Nicole Mafosa Tadinha Tadinha da Nicole Um beijo em salve, Nicole Não fala assim Mas então, pessoal É isso, então Vamos lá procurar o lugar? Vamos Eu não quero Enzo, cadê você? Enzo, olha a minha placa Você gostou? Cadê? Eu não tô te vendo Você é tão pequena Aqui Deixa eu ver Ai Ah, é, você vai ver É guerra agora É guerra Oi Oi Mas então, pessoal Bora lá Beleza, pessoal Vamos lá então Vou pegar aqui um carro, né E aproveitando também Pra mostrar que saiu esses carros aqui Galerinha, né Que Ai Que isso Primeiro O primeiro é que é um ônibus Que De escola, né Brookhaven Gente, eu vou falar uma coisa Esse ônibus é dos Estados Unidos Todo mundo É Esses clubas dos Estados Unidos Sim, gente Existe Aí também saiu esse táxi Ai, eu caí Um táxi, gente Muito chique Que ele liga ali Olha ali Cadê vocês? Gente, vocês viram o nome do meu caminho? Eu sou feio Eu sou feio E também E também saiu, galera Esse carro de funerária Não me pergunte Por que o Brookhaven Ai, eu não ia Não, é carro de funerária não Não É sim Olha ali atrás Não é É sim É um carro Já tem uma limusine, gente Limusine Mas olha, é funerária mesmo É funerária, gente Olha É limusine Não, limusine Limusine é esse daqui, olha Tá vendo? Esse daqui que é uma limusine A Pietra tá fazendo animação Na cadeira do carro Verdade Mas então, ó Bora lá Tá todo mundo aqui no carro? Aham Ah, galera Eu quero ficar em cima também Ah, problema É seu Tá, tá, Enzo Beleza Então vamos lá pro lugar secreto, gente Ué, por que que deu tag no nome, Pietra? Alice Feína Aí Hashtag meu nome Alice Feína Hashtag pro O meu é Alice Mandra Alice Mandraka, gente Pra quem não sabe, Alice é muito Mandraka Beleza Ela é Mandraka Porque ela tava com o óculos de Mandraka No vídeo de Facecam Verdade Verdade Ela é muito Mandraka Mas então, ó, pessoal O lugar secreto Eita, pera que eu vim tudo pro meio do mato aqui, ó Deixa eu aumentar a velocidade desse carro Pelo amor de Deus Ó, o lugar secreto, pessoal Fica nada mais, nada menos do que na polícia Porque, porque sim, né Então, ó Não acredito Tá bom, gente Eu só tô seguindo as polícias Alice já é Mandraka, a primeira partida Que isso? O quê? Ó O lugar secreto fica aqui, ó Tu vai subir aqui, tá vendo? Tem lá Tem lá Eu tenho aí Ó, aí você vai vir aqui, ó Aqui, ó Cadê? Aqui 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 É aqui É aqui, é isso Que ruim Mas é isso, gente O lugar secreto Ai, você é muito escondido É muito escondido, gente Como vocês podem ver O lugar é super escondido Quem quer bolacha? Quem quer bolacha? Eu faço Eu vou colocar a minha cama aqui Verdade, gente Vamos dormir aqui Vamos morar aqui Bora Bora morar aqui dentro Vai ficar Alice batendo no Enzo Batendo na Alice Olha que legal Verdade Aí a gente coloca a cama aqui, ó Aqui, ó Tá vendo, galera? Ó, aqui Alice Alice tem mais de 2 milhões de seguidores Eu quero Verdade Mas, gente É isso aqui O lugar secreto, pessoal O que é isso? Eu vou O que é isso? 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 É pra morar aqui dentro Pra esse ano Você clicou pra pôr uma barra aqui em cima? Tem, olha Eu vou dormir Eu vou dormir aqui, Indy Olha Onde? Aqui, ó Eu vou colocar Ah, não Essa é minha Nossa, que ruim Que isso? Foi Foi Que isso? Mamãe É tipo uma beliche Então, né, gente Olha Mas é isso O lugar secreto, gente Tem muito o que mostrar Porque é só que daí Tu vai vir aqui, né E vai ter Eu rai Vou mostrar Olha só as nossas barracas Verdade Ai, é que, ó, gente Será que tem, tipo, como Vim, sei lá Pra cá, talvez? Não sei Não, né Será que tem? Não sei, aí é como se fosse um compartimento inútil Verdade Ó, é, daí Não dá pra fazer bug É, gente Não dá pra fazer bug Infelizmente, mas Será que tem como subir lá em cima? Tipo, aqui em cima, ó Não Não, gente Porque Eu achei isso muito injusto Meu helicóptero Helicóptero, ó Bora pegar o helicóptero, ó Bora, bora, bora Não, me esperem Me esperem Onde está A Ráquina Não vi Onde está Não está Meu helicóptero Ai, a Nick foi A Nick foi Vou pegar, gente Vou pegar Ai, socorro Que isso? Olha, gente Eu nunca entendi como eu piloto esse negócio Não sei porquê, mas eu nunca entendi Vamos, vamos, vamos Vamos, gente Ai, pera Eu sou o piloto Vamos Eu sou uma ótima pilota Vamos aqui Você consegue Calma Ai, o Enzo está aqui Olha que legal Meu helicóptero Sabe virar de cabeça pra baixo Eu sou uma doutrina Da cabeça do pé Cadê os nicks? Mano, olha onde eu meti Meu helicóptero Cadê? Geometria o helicóptero Olha pro céu Olha pro céu O que é? Que isso? O helicóptero está ali parado Eu quero Onde? Olha ali O helicóptero bugou Ele foi pra baixo do teto Olha ali Ah não Meu helicóptero foi pra baixo do teto Olha ali Mexe, mexe, mexe Olha ali Olha o helicóptero que dá pra gente Ah não, muito bro Olha, tem como colocar tipo de resgate De rico Vamos ficar com o de rico Porque a gente é muito rica Gente, é meu helicóptero Eu quero de rico também Eu não vou ficar sobrancinha Gente, vocês conhecem a música? Mexe, mexe, mexe com as mãos Quem não conhece? Ai gente, até que é fácil pilotar O pessoal vai querer mais difícil Enzo se joga na piscina Vai Enzo, vai Vai Enzo Vai pra baixo Vai Enzo Arrasa Vai Gente, eu vou me matar Desce de polidense Desce de polidense Cadê ele? Ele se jogou? Foi, tá aí gente Eu tô aqui no barro Cadê? Ele me ajudou Ah não, muito pro Cadê a helicóptero da Maju? Ali ó Cadê o salva-vidas? Cadê o salva-vidas? Ah não Olha ali Pega o salva-vidas Olha ali Olha ali Olha ali Ah não Ah não Ah não Ah não Calma, cadê vocês? Eu tô me ajudando Eu tô me ajudando Cadê? Olha ali Ah não, ah não Deixa eu aumentar isso aqui Pera, vamos Se joga, Nick É a Nick que se joga Demorou tanto pra eu chegar até aqui Cadê o helicóptero da Nick? Pera Não Oi gente, gente Olha o meu helicóptero Eu tô do céu Gente, eu tô na outra dimensão Do meu helicóptero Que que é isso? Será que tem como sair pra fora do mapa com o helicóptero? Ah não Será? Será? Não era Vamos tentar Meu helicóptero Não Ele tá caído Olha lá em cima Ah não Ah não Ah não Gente, ah não O helicóptero da Nick Olha o helicóptero da Nick Ah não Eu já sabia pra onde ele É o helicóptero pro sol Que? Não Olha, será? Alice Alice Me salve Alice Meu Deus! Ali em cima! Tô lá em cima! Cadê? Ah não, a gente cai pra fora! Ah não, ah não, ah não! Entra! Eu tô lá em cima! Ah não, gente! A gente caiu! A gente caiu! Eu tô caindo! Eu me joguei! Deixa a pilota! Deixa a pilota! Aqui ele bebe, aqui ele bebe! Vai! Eu vou compartilhar a tela! Olha onde o meu helicóptero foi parado! Ai, peraí Alice! Ai, que ódio! A gente saiu correndo, olha o meu helicóptero! Vai, vai Alice! Deixa eu ver a transmissão da Niki! Eu não sei controlar! Meu Deus, o helicóptero da Niki saiu! Ó, Alice, vai ter um negócio ali do lado que é tipo uma engrenagem, aí você aperta e vai ter negócio de velocidade! Aí é só você, tipo, ir guiando ele, sabe? Usando os negócios pra ligar! Vai, arrasa! Não tem pra mim! Eu tô no celular! Ih, no celular é difícil, então! Vai! Vai! Então entra aí! Vamos pilotar! Mas então, pessoal! Entra! Vai! Vai! Eu não consigo! Ah não! Ah não! É muito pró! Ae! Boa, boa! Ae! Ok! Eu fui arrecassada pra fora do mapa por causa do helicóptero! Ah não! Muito pró! Eu fui! Olha ali o helicóptero da Niki! Olha ali! Ah não, Niki! Ah não, véi! Mas então, galerinha! Foi isso o vídeo! Espero que tenham gostado! Se gostaram, não esquece de deixar o like de vocês e se inscrevendo no canal de volta e sininho pra não perder nenhum vídeo! Se vocês quiserem ir em mais lugares e secretos, deixem nos comentários! E é isso! Beijos e fui! Euzinho, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!